Olá, tudo bem, tudo bom? E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? O vídeo de hoje tá, como vocês já leram no título, né? Vou trazer pra vocês uma organização ao black. Sim, o que seria uma organização ao black? Seria uma organização de tom de preto. É até por isso que eu estou aqui, ó, com esse blazer aqui preto, Aham, pra já dar um, né? Tem todo um conjunto ali, gente, entendeu? E eu decidi fazer uma organização no tom preto, porque eu tô muito nessa vibe, pra quem me segue lá no Instagram sabe, já viu. Eu tô muito na vibe de, tipo, preto, muito. Ó as unhas, tudo bem que a unha tá precisando fazer, né? Mas, ó, tudo preto, gente. Eu tô muito nessa vibe de preto. Lençol da cama que eu comprei é preto, cortina da minha sala que eu comprei é preto, do sofá também é preto. Gente, eu tô tudo nessa vibe. Eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Eu entrei nessa vibe aí, entendeu? Black. E estou assim. Então, o meu celular também tem que estar assim, né? Pra poder fazer sentido. E vocês amam esse tipo de vídeo. Todo vídeo que eu trago aqui pra vocês de organização do celular, vocês assistem, curtem, vocês comentam, vocês amam. Então, tinha que vir trazer pra vocês também essa customização. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre organização. Então, se você quiser saber mais sobre o aplicativo que eu uso pra poder organizar tudo certinho, assiste os outros vídeos também, porque eu falo muito desse aplicativo que eu vou usar nesse vídeo, né? Pra poder fazer essa customização, tá bom? Mas tem vários outros, diversos outros vídeos aqui no canal sobre organização que você pode escolher, ver qual se encaixa mais com você, qual você curte mais. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Não esquece, isso é mega importante, mega, mega importante. Se inscreve aqui, deixa o seu like. Não esquece também, tá? E me segue nas outras redes sociais. O link das outras redes sociais vai estar tudo aqui embaixo, no bloco de descrição. É só vocês descerem aqui embaixo e clicar, que vocês caem direto lá, tá? Então, não tem segredo nenhum. Então, bora fazer essa customização, essa organização, nesse tom aí de preto, né? Ao black. Então, vamos lá customizar o nosso celular aqui. Meu celular tá desse jeito, como vocês podem ver. Tá bem bagunçadinho. Eu coloquei essa imagem de fundo pra ficar mais fácil pra gente, tipo, fazer uma customização do zero, tá? A tela de bloqueio, ela tá desse jeito também. Eu não vou deixar essa imagem, eu vou trocar. Mas só pra vocês verem como que tá antes, tá bom? Tá desse jeitinho. Agora a gente vai organizar tudo. Eu vou começar organizando o nome das pastas, tá? Então, por exemplo, pasta de foto, eu vou organizar. Vou colocar o nome. Foto, não sei, algo assim, sabe? Galeria, algo relacionado à foto. Então, eu vou organizar as pastas por nome, tá? Vou dar nome pra essas pastas pra ficar mais fácil na hora de pesquisar. Gente, eu organizei aqui tudo por nome, ó. Como vocês podem ver, tá tudo com o nome certinho pra ficar mais fácil na hora de pesquisar, né? De achar certinho os aplicativos e as pastas. E agora a gente vai pra parte de adicionar foto, tá? Adicionar a foto da tela de bloqueio primeiramente. E a foto que eu vou adicionar é essa daqui. Gente, eu amei essa imagem. Juro pra vocês. Tudo pra mim, juro. Tudo nesse tom de preto. Então, é ela que a gente vai adicionar lá na tela de bloqueio, tá? Aí a gente vai vir aqui e definir como plano de fundo da tela de bloqueio. Está adicionado, está pronto, gente. Olha que lindo que fica. Sério, fica muito lindo. Eu tô apaixonada, juro. Agora a gente vai pra tela principal, tá? Ó, gente. Selecionei algumas imagens. São essas daqui de cima, as primeiras. Mas na tela inicial eu vou colocar uma foto minha, né? Pra poder identificar, né? Deixar minha identidade ali, que sou eu. E eu tirei essa foto ontem, postei até no Instagram. Tirei essa foto ontem e ela ficou incrível esse look. Eu amei demais esse look. A composição dele, né? Toda nesse tom de preto, né? All black. Então, é ela que a gente vai colocar na tela inicial, tá bom? Então, a gente vai vir aqui em adicionar plano de fundo. Dá pra gente ajeitar certinho como que quer e tudo mais. E a gente vai adicionar essa foto na tela principal. E está aqui na nossa tela principal. Gente, eu amei. Juro. Eu amei demais. Agora a gente vai organizar isso daqui. Colocar algumas imagens aqui nessa tela, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai organizar por esse aplicativo aqui. Color Widget. É por ele que a gente vai adicionar foto e outras coisas que a gente quiser adicionar na tela também, tá bom? Outros widgets que a gente quiser adicionar. Mas o principal aqui vai ser as fotos, tá bom? Então, eu vou tirar primeiramente esse negócio do Google aqui, que eu acho que ele não está combinando. E vamos lá. A gente vai segurar na tela. A gente vai vir em widget e a gente vai pesquisar pelo Color Widget. O meu está aqui no último, tá vendo? E aí ele tem três tamanhos. 2x2, 4x2 e 4x3. Você vai escolher o tamanho que você quer. Imagem, eu gosto de colocar 2x2, que ele fica menorzinho. Não fica muito grande na tela. Então, eu prefiro colocar 2x2. Abriu o aplicativo, a gente vai vir em foto widget aqui em cima. E a gente vai vir em adicionar foto aqui no cantinho, tá? E aí você vai selecionar a foto que você quer lá na sua galeria e selecionar ela pra gente poder adicionar lá na tela principal, tá bom? Selecionei essa imagem. Aí você vai vir em adicionar widget aqui em laranja aqui embaixo. A gente vai adicionar na nossa tela. E pronto. Aí você só vem em concluir e tá na tela. E aí você arruma do jeito que você quiser. Você coloca onde você quiser, na tela que você quiser. Fica a seu critério, tá? Mas aí você pode organizar certinho onde você quer. Mas pra poder adicionar as fotos é assim. E aí é isso que eu vou fazer. Vou adicionar as fotos aqui agora pra gente depois organizar em cada cantinho, tá bom? Ó galera, adicionei essas imagens aqui na tela, tá? Eu adiciono todas elas aqui e depois eu vou organizando em cada cantinho, tá? Agora a gente vai adicionar um relógio lá na nossa tela, tá? Aí pra adicionar o relógio você vai vir em color clock. E aí o relógio ele aparece assim. Porém você pode customizar do jeito que você quiser, tá bom? Aí você vem aqui em customizar aqui embaixo. E aí você pode deixar do jeito que você quiser. A cor que você quiser, com a fonte que você quiser. Do jeito que você quiser. No meu caso eu vou deixar no tom de preto. Porque é o tom que a gente tá utilizando ali na nossa tela, né? É esse tom puxado. Você pode mudar também a fonte. Se você quiser mudar a fonte, tem como. E aí tá pronto, já tá na tela o seu widget. Gente, tá ficando tão lindo. Tão lindo que eu tô apaixonada, juro. Tô desse jeito. Tá lindo, perfeito. Tô apaixonadíssima, juro. Tô muito apaixonada. Tá muito lindo. Meu Deus. E agora vamos pro nosso tourzinho. Pra gente ver como ficou esse celular inteirinho. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa customização, essa organização. Se você quiser algum tipo de organização aí diferente, num estilo, deixa aqui embaixo que eu posso trazer nos próximos vídeos, tá bom? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e me acompanhar nas outras redes sociais também, tá? É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.